Vou falar de uma coisa assustadora que aconteceu, tipo assim, eu tava assistindo o Kenny Kel, é claro que sempre né, e tipo, eu quis assistir o episódio de Guerra Fria, mas teve uma coisa estranha, eu vou mostrar, só espere. Tava tudo legal, mas tipo assim, ó, teve uma cena que tipo, é quando mais do que antes é um incidente, aí o Kel fala que ele tem que pular, sabia? O coisa. É que, véi, eu me assustei nesse coisa, eu usei no YouTube, mas também me assustei, assim, quando eu vi essa primeira vez no YouTube, véi, meu Deus, foi só um barulho, que eu até me assustei, véi, sério, mas tipo, eu pensava que tipo, foi o cara que tava gritando, sei lá, então eu fui assim, não, não, sério, mas tipo assim, eu mesmo, eu achando que tipo, seria normal, não. Eu tenho ingresso, é pena que a gente não, é, 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 peraí. Espere, deixa eu ver um pouquinho. Estamos nos aproximando rapidamente. Por favor, por favor. Espere, gente, só esperemos, por causa que tipo, é bem difícil essa cena, e tipo, véi, se vocês estão com fã de ouvidos, é melhor vocês tirarem. Beleza, eu estou vendo vocês. Olha, é bem aqui. Então, quais são as instruções? É, é. PULA! Olha só aqui. PULA? Deus do céu, sério, velho. Quando eu vi isso, pela primeira vez, na SBT, eu assisti esse episódio na SBT, velho, eu não me assustei por causa que, tipo, eu acho que tiraram mais, tipo, quando eu fui ver no YouTube por causa, você sabe, né, SBT como era uma bosta e tira tudo, então... Sério, a tia parceira tirou o canicel, então foi assim no YouTube mesmo. E tipo, quando eu assisti, velho, nessa cena, quando o canicel fala que ele tem que pular, eu vi esse som como um grito, velho, meu Deus, meus ouvidos estão doendo, velho, por causa, tipo, eu pensava que ele ia falar PULA de novo. Mas assim, na versão original, tipo, não deu pra entender direito, mas eu fui ver. Só ver, velho, velho. Bem, quais são as suas instruções? Ah, ahm... JOOOOOOOM! 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 Então é, teve um bug assim, que tipo, eles fizeram uma coisa quando estão na geração, tipo, eu acho, tipo, depois eles dublaram, mas depois ficou assim, eu acho que tipo, eles tentaram fazer, tipo, quer falar, mas tipo, isso causou problemas, que tipo, ficou uma voz bugada, mas tipo, silenciamente foi consertada. E por que tem uns coisão, né, Marcos? Eu sei lá, tipo, eu sei lá, acho que eles fizeram isso, eu acho que tipo, esse que está aí, o original, então todo mundo viu essa cena na época, então depois de alguns anos disso, eles tentaram e tipo, eles pegaram tudo, mas eles retiraram aquela cena e falaram, pula, para as pessoas não reclamarem para não assistir esse episódio. E ver os testes, é certo, mas tipo, quando uma coisa é da época, se sabe que tipo, não dá para retirar, então ficou com esse áudio mesmo. Então, gente, por favor, se vocês querem ter uma versão mecânica que não estore seus ouvidos, por favor, é tipo, nossa, assim, se vocês querem coisa, quando o que eu falo, pula, Pula, você tipo, coloca mais uns 10 segundos, assim, duas vezes mais 10 minutos, tá ok? Por causa que, tipo assim, não. Mas quando eu falo, pula, você tipo, coloca, hein, deixa eu ver, 21,50, que não vai ter os mais barulhos, tá ok? Beleza, mas se tipo, se você tiver uma versão que tipo, não tem aquele grito que estão nos seus ouvidos, por favor, me entregue, por causa que tipo, eu vou gravar um vídeo sobre, vou gravar um vídeo, tipo, fazendo um episódio. Tentando.